Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o seu amigo Ayrton Silva, o seu amigo brasileiro na Romênia Hoje eu quero mostrar pra vocês um pouquinho aqui do meu bairro Eu mostrei pra vocês uma vista aérea, um pouquinho só do meu bairro, no último vídeo Mas hoje eu quero mostrar um pouco mais pra vocês Nós estamos no outono e eu quero que vocês vejam como que está colorida as árvores As cores das árvores, está muito top Então esse é o bairro que eu moro e daqui a pouco eu volto pra mostrar um pouco mais pra vocês Tá certo? Então fica comigo, deixa o seu like, faça o seu comentário e eu volto daqui a pouco Aqui estamos dando uma voltinha de bicicleta no meu bairro E como vocês estão vendo, nós estamos no outono Vocês podem ver pelas cores das árvores, estão lindas, estão muito bonitas E é isso que eu quero mostrar pra vocês, um pouco do nosso bairro Aqui em Coglia, na Romênia Fica comigo até o final, pra você conhecer um pouquinho do meu bairro Ok? Deixa o seu like, faça a sua inscrição se ainda não se inscreveu E deixe um comentário se você desejar Fica comigo! 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 Fica comigo!